o salve salve rapaziada do canal começando mais vídeos aqui rapaziada vídeo hoje tem esse jeito é a motovlog do polo game tem detalhado rapaziada o mano trocou o nome do canal tá ligado agora tá alfa 200k entendeu rapaziada então peço pra vocês aí que não conhece o canal do mano vai lá passar no canal do carinha tá ligado eu tô deixando aí no link na descrição do vídeo para vocês estarem passando lá certo família rapaziada se você quiser baixar esse GTA tá ligado vai lá nos comentários fixado que lá vai estar o download dos APK da data do GTA certo família GTA tá pesando apenas 200 MB tá muito leve tá pesando rapaziada 200 MB é o que mano 200 MB é muito leve tá ligado tem vegetação tem esquina modificada carro modificado moto com o óculos tá ligado família várias motos mano cê é louco vocês vai ver aqui entendeu ao decorrer do vídeo duas favelas e também duas ruas do grau tá ligado rapaziada cê é louco jeito razão tá como chave de quadro fio ó tô aqui de magrela só dando aqueles grausão de chave né fio tá ligado rapaziada fiquei uma cotinha aí sem gravar vídeo mas é isso entendeu rapaziada ó sem enrolação vamos pegar aqui as skins tá ligado é só você arrastar o dedo de cima da tela para baixo dessa forma assim ó do meio da tela para baixo ó up sobe tá ligado dá o desce para se relacionar só clicar no do meio da tela viu rapaziada se liga só tem essa parte aqui todo dia de skin para vocês aí tá ligado e skin tudo que é tipo para vocês estarem jogando rapaziada sem contar também tá ligado com os carros que tem nesse GTA eu vou tá mostrando no final do vídeo tá ligado os carros que tem modificado certo família aquele jeito rapaziada me perdoe a falta de vídeo tá ligado não é porque eu quero mano é porque o o bagulho é editor de vídeo que tá com verdade tá ligado troquei de já não sei quantas vezes já fiz já não sei quantos vídeos mas não tá adiantando família o bagulho que tá tendo aí que eu não sei que é nem tá dando eu rapaziada só sei que tá dando eu na hora de salvar o vídeo entendeu é isso mas eu tô aqui vou ficar aqui com essa skin tá ligado você já viram aí as que teve no GTA né que tem no GTA na verdade vamos ver agora que os carros ou as motos tá ligado rapaziada eu vim aqui ver que vai ter motocicletas ó primeira moto aí vai ter essa ruim vai ter a bike aí também tá ligado vai ter tudo isso aqui ó vizinha vai ter a tag vai ter aqui também a motorizada vai ter cbs 600 cara e nada rapaziada a gente já tá muito mano muita moto tá ligado várias motos diferenciadas aí precisando tá ligada no peão se liga tá aí gente tem rapaziada muita moto mano você é louco não é que caprichou demais ó para colocar em primeira pessoa é muito fácil você vai tá colocando os dois de na cabeça do personagem arrastando para fora dessa forma rapaziada beleza dessa forma aí ó pronto mas agora eu vou mostrar aqui a localização dessa favela para vocês entendeu essa que é a primeira e tem outra cá eu vou lá embaixo também rapaziada que eu vou tá indo lá agora para mostrar para vocês certo e se a qualidade do vídeo tiver ruim aí rapaziada não perdoe tá ligado mas é o máximo que eu tô podendo gravar para vocês aí entendeu se eu não conseguir gravar com alta qualidade rapaziada não sei porque que é tá ligado só sei que o celular só suporta é 720 certo vamos lá para favelinha de baixo aí rapaziada na favelinha aqui de baixo tá ligado onde que eu mostrei a localização para vocês ó aí ó chegamos como já naquele jeito né fio não tá subindo aqui rapaziada não tá trocando de moto agora certo não tá pegando aqui a tag zona preta né para tá subindo morrão aqui naquele jeito tumultuando já na quebrada né rapaziada você é louco porque você tá ligado né fio não gosta de ficar parasitando não o bagulho é como chave a tudo só tomei o braço porque eu parei de gravar vídeo tá ligado se eu errar também aí nos vídeos aí rapaziada ficar meio perdido tá ligado em que falar que fazer perdoe rapaziada porque eu perdi o costume entendeu já tem quase um mês aí sem postar vídeo aí para vocês mano entendeu eu tenho um vídeozinho de uma semana atrás aí porém tipo é vídeo meio eu meio perdido tá ligado gravando falando coisa por coisa mas é isso é só para não ficar sem vídeo aí entendeu tô tentando fazer um uns vídeo aí com qualidade alta mas não tá dando rapaziada isso tá desanimando para caramba você tem noção rapaziada com saudade da pega de gravar vídeo para vocês tá ligado aquela freqüenciazinha de novo né tá ligado rapaziada não tá trocando de moto aqui agora vamos tá pegando a motorizada beleza vamos ver aqui ó deve ser um filme ó favelão na chave rapaziada eu sei que essa favela repetida mano mas é uma das melhores aqui tá ligado para mim na minha opinião é uma das melhores tá ligado rapaziada acho que aqui não dá para passar não hein rapaziada tem que voltar aqui ó vou passar pelo bequinho aqui ó que eu tô ligado aí ó tá vendo favelinha cheia de labirinto aí para você estar dando pião naquele jeito vai vendo só tomei braço rapaziada você é louco batendo em tudo mas tá ligado né meu filho ó chama rapaziada não esquece de deixar o likezão para nós não entendeu rapaziada que o like ele vai fortalecer nós demais aí nessa caminhada porque você é louco já estamos já um tempão sem gravar vídeo tá ligado esse engajamento do canal cair já era então é isso entendeu fortalece nós aí no se você é novo no canal já se inscreve aí tá ligado estamos aí a 7.500 inscritos você é louco falta muito pouco rapaziada eu tô sem postar vídeo tá ligado mas você é louco só veja a galera se inscrevendo no canal aí entendeu com os vídeos que já tem aí gravado tá ligado rapaziada e é isso viu rapaziada vamos tá parando aqui na frente tá ligado para estar trocando de moto agora para vocês rapaziada certo vamos parar aqui mesmo quero saber de que rapaziada vamos ver aqui ó vamos tá pegando a próxima moto ó tem várias motos aqui rapaziada mas eu não vou tá dando aula com todas tá ligado que é muita moto então esse vídeo aqui já deu acho que uns 7 ou 8 minutos entendeu então vou tá dando aula com todas não só com algumas mesmo entendeu se liga só o chato desse GTA que ele ficar dando essa boca de textura no celular tá ligado mas eu acho que não é em todos os celulares não rapaziada vai ser de alguns certo e eu vou lá na rua do grau para vocês agora para mostrar para vocês beleza e aí rapaziada aqui é a rua do grau tá ligado que eu tava falando para vocês a localização dela rapaziada mostrar aqui também ó aí ó fica aqui ó já não basta está ligado onde é que é também eu sei que vocês é esperto né rapaziada e é isso vamos tá mostrando aqui agora para finalizar esse GTA rapaziada esse vídeo aqui para vocês né vou tá pegando aqui agora os carros entendeu tem viatura viatura também da polícia aí rapaziada para quem gosta de da fuga entendeu você dá aquele grauzão a polícia vem com em cima entendeu embaçando e é isso não vai ser curto mesmo tá ligado só para me ver aqui de teste mesmo rapaziada se eu postei porque funcionou tá ligado mas é isso rapaziada tem vários carros aqui mano como vocês podem ver aí ó mais outro aqui ó ó já passou já uns mais ou menos 6 carros já tá ligado vai ver outro ali modificado entendeu rapaziada eu vou pegar esse último carro aqui entendeu vamos tá trocando a cor dele também tem como trocar a cor do carro entendeu se você assistiu o vídeo até aqui rapaziada é deixa o likezão para nós aí entendeu se inscreve no canal aí que vai tá se inscreve no canal e já fortalece nós demais entendeu já ativo sem notificações rapaziada não perdeu a falta de vídeo logo logo também de novo certo rapaziada valeu tamo junto naquele jeito então e valeu falou e é nóis hein rapaziada até a próxima